Você sabia que é possível ministrar uma aula, uma palestra, vender uma ideia, um produto, um serviço ou simplesmente transmitir uma mensagem através de uma boa história, através da arte do storytelling? É verdade. Por exemplo, o X, que é a nossa logo, é o X de Xavier, que é meu sobrenome. Mas X tem tudo a ver também conquistar o seu X, ou seja, conquistar o seu sonho, o objetivo seu. E o X também significa multiplicar os seus resultados. E é isso que eu quero que aconteça com você. Se você quer conquistar o seu X, ou seja, multiplicar os seus resultados através de uma boa comunicação, eu posso te ajudar através da arte do storytelling, que vai ser o nosso próximo workshop neste sábado, a partir das duas e meia da tarde. Se você quer mais informações, deixe aqui nos comentários. Eu quero, que eu tenho certeza que você vai arrebentar nas suas próximas apresentações. Não basta apenas falar, é preciso empaquetar. Vem pro CPJax.